E rapaz, já tá chegando o Rasta Pé que vai sacudir o chão do nosso estado. Chame em Teavó, que o Arraiá da Capital, a maior festa junina do Tocantins, vai de dia 27 de junho a 1º de julho, a partir das 19h na Vila Olímpica. Só dá uma espiada, vai acontecer na festança. Dia 27 tem o sucesso do forró, o Fala Mansa. Dia 28 tem Tribaião. 29, Teo Santana. Dia 30 de junho tem o nosso Dorivan. E dia 1º tem Pedra de Fogo. Além das atrações diárias no Coreto do Forró, com muita sanfona, zabumba e triângulo. Simbora, porque ninguém pode perder a maior festa junina do Tocantins, nem por nadinha nesse mundo, menino. Prefeitura de Palmas, ano 30.